A fé se coloca sobre a rocha inabalável, a eterna palavra de Deus. A fé não olha para a razão, não importa o quanto você possa mostrar que seria melhor. Se a palavra diz não, a fé descansa ali. Esse é o santuário do lugar de descanso da fé. Como vocês podem pôr sua fé em sua denominação, quando ela é contrária à palavra? Que tipo de fé vocês têm? Vocês têm poder de arrazoamento e não fé. Porque a fé é pelo ouvir. Ouvir o concílio ecomênico? Poderiam vocês? Disse, vocês poderiam obter isso? Seu almanac de aniversário das senhoras. Mas nunca encontrarão isto na palavra de Deus. A fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Amém! Dizer-me que um homem pode falar qualquer coisa contrária a isso e dizer que é a palavra de Deus Quando passará os céus e a terra. Mas essa palavra não. A fé encontra na palavra Seu santuário de descanso. Ela se move até o topo dessa rocha eterna. Cristo Jesus, a palavra E deita-se ali e descansa. Acho que nenhuma igreja em sua prática Não importa o quão intelectual e fundamental seja Essa igreja não prosperará Até que o sobrenatural Seja conhecido entre o povo ali E eles vejam De modo que eles possam conversar com ele E ele responda E vindica essa palavra escrita. Como nós sabemos hoje Como me perguntou um homem Alguns minutos atrás Acerca da vinda e do rabatamento Sabemos que Vivemos o tempo O tempo do rabatamento está próximo Estamos buscando uma fé de arrebatamento Que una a igreja E lhes dê algo Uma força sobrenatural Que possa mudar esses corpos Em que vivemos Que possa mudar esses corpos Que possam mudar esses corpos Em que vivemos Vemos um Deus que pode levantar os mortos Do piso e do pátio Trazemos a vida novamente E apresentá-lo diante de nós Quando vemos um Deus Quando vemos um Deus que pode pegar um câncer Come um homem Converter isso em sombra E levanta e transforma Um homem saudável e forte E isso deve dar E isso deve dar Péreo arrebatamento A nós Quando essa luz Iluminar do céu E a trombeta Soar O corpo de Cristo Se reunirá rapidamente E num momento Será transformado E levado aos céus Sim Terá que haver algo assim que aconteça E as escolas de teologia Nunca poderão produzir isso Apesar de que intelectualmente Estejam bem Porém Tem de se encontrar com essa luz Você tem de encontrar esse algo E lembro-me de Quando ele passou impetuosamente lá Lá naquela grande luz Cestando eu de pé lá no leito do rio Em junho de 1933 Quando ele disse Como João Batista foi enviado Foi precursor da primeira vinda de Cristo Eu te envio com uma mensagem ao mundo Para ser precursora da segunda vinda de Cristo Você tem ido ao redor do mundo Quando fogueiras de reavivamento Foram erguidas por 15 anos em quase todo o monte Cura divina de lado a lado das nações De o poder da restauração E agora creio que está prestes A atingir aquele clímax final Para produzir uma fé que arrebatará Igreja para a glória E se encontra nas mensagens E se encontra nas mensagens E se encontra nas mensagens Legenda Adriana Zanotto